Tá a gravar? Às vezes quero tudo E não dizes nada Às vezes grito um mudo E tu saes calada Aceleras e pisas O traço contínuo Às vezes sou bandeira E tu és o meu inimigo E às vezes só queria falar E tu não me ouves Às vezes quero te abraçar E tu só me afoges Às vezes sei que sou tu O que não gostas Olhas para mim E eu Estou de costas Às vezes fujo Às vezes Às vezes achas que eu te trato Fora do normal Dizes que não faz Sentido E tratas-me mal Às vezes nem sequer São coisas reais E às vezes E às vezes é estranho Que não se passa Que não se passa nada Deixas para depois Perdemos os dois Às vezes ninguém ganha Perdemos os dois Às vezes ninguém ganha Perdemos os dois Às vezes 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 perdemos Às vezes perdemos os dois 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 Às vezes perdemos os dois